Boas pessoal, sejam muito muito bem vindos a mais um vídeo de Minecraft Homewatch featuring DALAMAS. Isto é o episódio tipo 33 ou 34, not sure, penso que seja o episódio 34. Ignorem esta merdinha aqui, não vamos ignorar isto por enquanto, isto não devia estar aqui, não sei o que aconteceu, mas... Yeah, ficou stuck, ficou stuck como o Step Bro na máquina de lavar. Anyway, isto claro pode parecer um mundo tudo normal, não é, com dirt e dirt, mas isto como já puderam ver, isto é uma dimensão, não é. E este mundo é um mundo muito especial, não é, porque vai ser este mundo que nos vai poder impulsionar para o futuro, para o futuro que é o Project E, não é. Este mundo pode parecer um mundo apenas só de dirt, mas isto é porque este mundo só de dirt já foi minado, porque eu tenho aqui um Builder, não é. Um Builder que está neste momento a usar basicamente 9 milhões de RF por tic. E para quem não sabe, quanto mais rige o Bloco, mais energia o Builder gasta para minar, não é. Agora vocês devem me perguntar, que Bloco tão importante que está aqui neste mundo nos poderá impulsionar para o futuro? Vocês possivelmente poderão pensar, tipo, sei lá, Bloco de Esmeraldas, como eu fiz no passado, a resposta não é essa. Ou podem pensar, por exemplo, Bloco de Netherstars, visto que agora já temos Bloco de Netherstars e elas têm MC, a resposta também não é essa. Eu para conseguir meter isto a funcionar, tive de editar um dos modos, tive de ir ao código de fonte e dar ali um editzinho para meter isto a funcionar. Aliás, eu fiz isso com mais dois modos, fiz isso com um total de três modos, em que fui ao código de fonte, editei o código para, pronto, colocarmos aqui mais ao estilo aqui do modpack, não é. Portanto, este Builder está, afinal de contas, em minar Octopal Compress de Cobblestone. Cada Bloco destes vale 43 milhões de MC e nós já temos 42 milhões deste Bloco. Portanto, se vocês fizerem as contas, isto vai dar bastantes trilhões ou quadrilhões ou o que é que seja de MC. Portanto, em princípio, nunca mais vamos ter problemas de MC na vida, não é. Eu meti um bocado mal este Builder, é por isso que ele, em vez de terminar só numa das direções, terminar simplesmente à volta. E este aqui foi um Pocket que ficou esquecido, aqui ainda não minou, como vocês podem ver. Usualmente, no Extroutivities normal, não dá para minar o Octopal Compressed, nem o Sectable Compressed, com o Builder. Portanto, eu fui ao código-fonte e, digamos, alterei essas partes e caguei completamente na cara disso. E agora podemos minar aqui o Octopal Compressed sem grandes dificuldades, não é. E vamos levar este Octopal Compressed connosco. Porque isto vai ser utilizado no vídeo de hoje. Podem pensar que não, mas no vídeo de hoje vamos fazer coisas. No vídeo de hoje vamos fazer o nosso Setup de Singularity. Já tenho aqui todos os nossos Quantum Compressors que nós vamos utilizar para... Fazemos o nosso Setup de Singularity, que vai ser algo bastante divertido. Por acaso estou um bocado entusiasmado para dar o Setup disto. Também estive a fazer muitas coisas off-camera. Eu posso, eu posso lhes mostrar. Vamos para o Mining World primeiro, antes de irmos à base. Já fiz upgrade para os Miners para Tier 5, não é. Eu tive mais tempo na Tier 2, na Tier 3, do que na Tier 4 e agora nas 5 combinados. Eu já tenho recursos até para fazer upgrade para o Tier 6, acho eu, mas ainda não apeteceu. E estes aqui estão todos os Speed Upgrade, estão a produzir a cada 4 segundos. E pronto. Para cometer alguns dos nossos problemas de recursos, eu também fiz umas alterações nas resetas dos Mining Rockets. Para quem não sabe, isto é algo que eu fiz para este Modpack, que é baseado no OmniFactory, kind of. É que nós temos estes Rockets que nos dão recursos, não é. Eu não sei como é que isto se chama exatamente no OmniFactory, mas sei que tem outro nome. E isto estava a dar menos recursos e estava a dar horas normais. Agora está-nos a dar mais recursos e está-nos a dar densos. Portanto, eu fiz muitos Mining Rockets, fiz, experimentei alguns também para... Não foi este, nem este. Foi o de Redstone. O Redstone também é muito broken, não é? Porque isto, afinal de contas, são densos. Os densos dividem-se em 3 ou em 4, não sei. Portanto, isto vai dar muito Redstone Or. Eu peguei no Mining Rockets de Diamonds e fiz muito esta receita, porque o cove ia ser bastante preciso para as Mathers e os Diamonds também. Para fazer as Pink Mathers e as Bubble Mathers. Mas depois acabei por usar a EMC para fazer isso, porque simplesmente iria demorar demasiado tempo para craftar. Portanto, desisti. E aqui também tenho aqui alguns Condensers. Isto foi utilizado no início para ter uns bocadinhos de Neutronium. E depois simplesmente utilizei EMC. Porque fazer estes Condensers é extremamente caro. Estes Collectors, aliás. Eu posso vos mostrar aqui. Eu, por acaso, tenho um porque eu estive a fazer, não é? Mas isto, se bem que sei, precisava de bastante Benício. Também precisa destes Diamonds. Eu não estou a ver aqui o que é que era complicado, mas eu sei que isto era complicado de fazer. Possivelmente já tenha alguns dos recursos feitos. Mas já lembro-me que isto aqui também demorava tempo a fazer. E pronto, era uma receita um bocado anónima, no geral. Mas eu não sei porquê. Isto aqui deve ser por ter mais recursos, mas... Se eu quiser, por exemplo, fazer 30 ou 20... Já, o Benício, isto ia precisar... Já, estão a ver aqui 30 capas de Benício, isto é bastante. Iamos ficar sem recursos. Portanto, acabei por usar a EMC, visto que nós já temos os Energy Condensers. Acabei por utilizar os Energy Condensers para fazer isso, não é? Portanto, vamos aqui voltar para a nossa base. Para eu vos mostrar, depois de retirar a chuva, o que é que eu andei a fazer, não é? Uma das coisas que estou a pensar fazer é desativar esta farm. Ou mover esta farm para o mundo minar. Porque eu penso que esta farm seja uma das principais razões para ter a lag aqui no Overworld, não é? Portanto, estou a pensar, pelo menos, de retirar uma parte. Ou movê-la mesmo. Porque a maior parte das recursos que nós temos aqui, que estamos a obter daqui, ou não são em grande quantidade para serem, fazerem diferença no longo curso, ou então simplesmente já temos suficientemente deles armazenados. Provavelmente não vamos precisar de mais. Como, por exemplo, a Jedi Essence, que nós estamos a utilizar para fazer os 40, não é? Mas que 49k, provavelmente, já vai dar para o resto do jogo, diria eu. Mas, pronto. Sem contar com isso, eu também desleguei isto aqui, porque eu tenho que estar a tentar reduzir um pouco o lag da minha base, porque está a começar a ficar bastante mal. Daqui não fiz muita coisa. Coloquei mais Ender Eggs, mais Dragon Eggs. Estava a precisar de mais GPs, mais Gangplanks. Coloquei o nosso Altar para Tier 4 e adicionei este modo aqui. Pois é, eu adicionei alguns modos. Este aqui foi um daqueles que eu adicionei. Isto é basicamente para fazer Life Essence através do Deep Mobile Learning. Muito bacana, por acaso. E depois ainda podemos ter mais alguns Multipliers, se tivermos Sacrificing Runes, mas eu ainda não entretei nada disso. Eu basicamente só coloquei isto a Tier 5 para podermos fazer as Void Metal Seeds, que fiz aqui no Crucible, que serviu para fazer as Seeds e para também fazer outras receitas a seguir, penso eu. Eu acabei de jogar a puta da chuva, manos. Nem 2 ou 3 minutos passaram de ter jogado a puta da chuva. Anyway, vamos dormir para desativar completamente a chuva. E vamos cá fora. Aqui eu já coloquei, já tenho aqui um Painel Solar 10. Aqui é a altura em que as coisas começam a ficar engraçadas, não é? Porque este, com os Upgrade, já produz 4 milhões, penso eu. E este aqui já vem dos Draconic, que vem do Tier 9, que vem dos Wyvern. Portanto, isto aqui já começa a ser daqueles em que a merda começa a ficar complicada, entendem? Depois, eu acho que aqueles aqui... Eu, por acaso, acho que faço até um bocado, porque este aqui só precisa de um. Eu acho que vou ter de alterar aqui umas receitas para precisar de mais do que um. Porque eu penso que isto assim fique demasiado fácil para depois obter os outros. Porque, com alguns dos Upgrades que nós viemos dar, e com os recursos que nós agora temos, isto vai se tornar um bocadinho mais fácil. E depois, claro, fiz também o Tier 8, que é basicamente a energia infinita da Orbe. E isto deixa-nos ter um Buffer excepcional, não é? Portanto, eu também coloquei aqui um Travel Anchor, caso precise de ficar a cima a ver de energia, não sei o quê. E pronto, vamos descendo. Tenho aqui este Delaze E2, que foi um dos modos que eu coloquei aqui, isto é um dos modos mais fucking úteis do EMI de sempre. Eu não fazia-me a ideia que isto existia. E nos ajuda aqui a manter, basicamente, coisas craftadas, não é? Que é basicamente a mesma coisa do que termos algo deste tipo. Mas, diretamente no EMI, sem termos estado de utilizar não sei quantos channels. Pois, e isto, eu acho que nem sequer usa um channel. O que também acho mal. Isto devido usar um channel. Mas, pronto, não usa, não usa, I guess, não é? Não posso fazer nada contra isto. Tenho aqui também algumas máquinas deste mod, para autografting. E este Inscriber, posso tirar daqui, que eu estive a utilizar para fazer algumas das coisas do, da cena, não é? Portanto, ah, e tirei daqui a Diamond Chest, como vocês puderam ver. Eu estava a ponderar se devia deixar ficar, visto que, digamos, era um símbolo, vá, da base, do início e não sei o quê. Ah, mas acabei por decidir de removê-la e colocar tudo que põe em mim, não é? Ah, que mais, que mais, que mais? Vamos fechar aqui. Aqui em baixo está quase tudo igual. Esta parte aqui, basicamente, estas energias, isto já desveguei tudo e já não trabalha mais. Aliás, substituí os magmáticos por estes... Agora o que eu estou a pensar? Eu acho que isto vai ser um problema. Porque, eu vou-vos aqui explicar como é que isto funciona. Isto é um sistema para nós podermos ter estes líquidos. E isto serve para... Isto serve para fazermos o crafting dos banícios melhores, não é? Para recebermos banícios extra. Dois ambos menos banícios para os craftings, não é? E eu já vos vou mostrar isto aqui melhor. E, portanto, o que eu fiz foi... Criar uma energy cell para... Para cada... Desses líquidos, que são estes aqui de 4K. Eu já tinha a do Eurofium. E decidi também fazer para os outros três. No entanto, como aqueles são fluid interfaces, eles vão estar sempre... Quando o primeiro enche, o resto não passa. Porque, como vocês podem ver, o Javid Cryothium e o Blazing Pyrothium não estão a... Acabar de encher. Portanto, eu vou ter de vir aqui abaixo. Não aqui. Aqui. E vou ter de substituir... Esta interface por import buzzes ou algo parecido. Aliás, não. Vão ter de dizer mesmo import buzzes. Só que aqui os channels, como vocês podem ver, estão um bocadito pó apertado. Portanto, vamos... Vou ter de ver. Provavelmente vou ter de estender o cabo dense e passar por baixo. Ou algo assim. Para podermos esticar o cabo dense e resolver esse problema. E aqui... Tenho channels aí. Eu sei que ainda tenho aqui channels. E aliás, depois com a level emitter, isto é algo que pode ser substituído. Ou pelo menos todo este sistema aqui, não é? Portanto, that's that. Nada aqui. Vamos começar por aqui. Aqui fiz muito crafting do IC2. Porque eu tive que colocar os quantum solar panels. Estes no autocrafting. Estes aqui. E o meu vector transformer também. Porque isto foi utilizado para um dos energy condensers do Project E. Aqui nada. Ah, e depois coloquei este cantinho aqui. Fiz esta parede. Isto inicialmente até era para ficar mais bonitinho. Mas acabou de ficar assim um bocado meh. Mas não está muito mal. Já vos vou explicar o que é que está aqui. Isto aqui é basicamente no último episódio. Eu mostrei-vos a parte das comidas. Dos bifes. E não sei o que. Isto aqui basicamente serve para fazer slag infinito. Isto funciona de uma forma um bocado engraçada. Em que isto é basicamente um ciclo. Este iron. Isto aqui pronto. É pulverizado para iron dust. Não é? Onde é que está? Para iron dust. E depois ele vem para aqui. Com esta receita de cima. Para fazer slag. Depois transforma automaticamente em iron ingots. Que depois vai ser pulverizado outra vez. E está sempre neste ciclo. Para obtermos aqui o slag. E este coisa tem digamos só oxívoros excessivos. Para obtermos mais slag. Isto é utilizado para uma das receitas das comidas. Poubotânia. E a mesma coisa aqui com sódust. Isto é pulveriza a madeira para sódust. E depois nós nestes aqui temos level emitters. Para mantermos um nível no sistema basicamente. Aqui desta história é um bocadinho mais engraçado. Em que todos temos aqui várias coisas a acontecer. Primeiro que tudo temos aqui um melter para signal. Que também está a ser level. Não. Isto aqui simplesmente tirei. Para fazermos aqui os ovários de signal um plates. E provavelmente 17 mil. Ou 1.700. Já vai ser suficiente para o resto do jogo. Portanto desliguei. Isto aqui basicamente é um barrel para termos. Ou um drawer para termos obsidian. E aqui temos um para estas coisas. Para jogar desglossando plates. Isto aqui está desligado. Porque se chegarmos. É basicamente o que a 70 galera da Dynamics está aqui a fazer. Se tivermos mais do que 250. Isto vai parar este processo. Para este processo. E aqui em baixo. Aqui em cima aliás. Temos. Os. Os red calls. Não é? Eu vou colocar aqui outra. Outro. Storage. Buzz. Porque eu acho que vamos precisar de mesmo muitas coisas destas. E agora. Isto está a trabalhar a uma velocidade de luz. Mas isto só tem 20 ultimate upgrades. Porquê? Porque eu tenho. Este. Accelerator. Isto basicamente é um Tick Accelerator. Este foi um dos modos que eu alterei. Para poder-se portar mais power. Porque. O limit que aparecia no mod era um bocado baixo. Portanto. Tipo a 2 milhões. Portanto. Isto usa 2 milhões por Tick. E basicamente está ligado aqui ao Resonator. Para dar aqui Tick Acceleration. Porque. Isto. Precisa de tipo. Não sei quantos milhões. Ok. Não vamos. Não sei se vamos precisar de não sei quantos. Quantos milhões. Mas isto é usado para os Opinium Cores. E digamos. Isto passa por vários tiers. Até chegar. A esta receita para o Ultimate Catalyst. E para o Ultimate Ingot. Portanto. Estas são duas receitas muito importantes para o late game. E vamos querer mesmo. Ter. Isto em grandes quantidades. Portanto. Convém termos muito armazenado. E isto é um bocado lento. Mesmo com os speeds. Portanto. E eu como. Não posso meter muitos mais speeds. Porque. Estou mesmo no limite de GP. Infelizmente. O sistema de GP. É um bocado de merda. E mesmo se eu convocar. Mais. Dragon Mills. A eficiência. É que fica cada vez menor. E não ganhamos assim. Tanto de GP. Por. Dragon Mill. O que é. Muito. Fucking. Estúpido. O sistema de GP. É dos sistemas mais estúpidos. A única coisa boa. É que basicamente. Não precisamos de cabos. Para transferir o GP. Ele fica. Tipo. Todo. Digamos. Do nosso player. É a única parte boa mesmo. Do sistema de GP. O resto é um bocado estúpido. Aqui em baixo. Acho que não fiz nada. Penso eu. Só separei aqui o. O MI daqui para ali. Porque tínhamos ficado sem channels do outro lado. Acho que não fiz mais nada deste lado. Aqui é que está a maior coisa. Temos isto aqui no meio. Eu desliguei estes dois Molecores Assemblers. Porque. Isto. É basicamente os nossos Molecores Assemblers. Mas em multi-block. Para quem se lembra do. A Provider Energy 6x1. Em que tínhamos aquele Molecler Assembler Quadrado. Isto é basicamente a mesma coisa. Tem aqui todos os Patterns que tinha nos outros. E eu exagerei um bocado a fazer os Patterns. Oh. Isto nem sequer está seguido. Eu exagerei um bocado a fazer os Patterns. Os Providers. E ficamos com 54 páginas. O que é um bocado ridículo. E digamos que isto trabalha. Isto funciona de uma forma um bocado estranha. Portanto eu vou vos tentar explicar. Basicamente. Cada Craft. Requere 16 de Work. Ok. E nós podemos fazer. 594 de Work. Por TIC. Ou seja. Se nós dividirmos. Este número. Por este número. Isto é basicamente o número de receitas. Que nós vamos poder fazer. Simultaneamente. E podemos ter até 96. Digamos. Tasks. Eu não sei como é que vou explicar isto. Mas é basicamente. Craftings a fazer. E eu acho que ele bloqueia. Se não tiver espaço suficiente. Para fazer mais crafts. Ficamos aqui. Também com uma pequena falta. De solidified experience. Acredi ou não. Portanto. Tive de ir buscar aqui outras. Tive de meter as farmas a trabalhar. Isto às vezes bloqueia. Movi a lanterna cá para cima. Que é para conseguir vê-la de mais de longe. Por causa de todo aquele or processinho. Que eu vos disse. Que estava a acontecer. Isto está muito cheio. Isto demora muito tempo. Porque a única coisa que está a tirar desta chest. Põe a mim. É isto aqui. Isto é muito lento mesmo. Mas já. Também tem aqui o nosso mundo de cobble. Que está a custar 2 milhões de RF por TIC. E aqui deste lado. Tem o DML. Que já tinha. Esta parte aqui também já tinha. Coloquei aqui o nosso segundo. Quantum Particle Generator. E é aqui que nós estamos a fazer. Isto. E a tivesse eu também. Onde vamos fazer as Chaos Shards. Neste momento ainda não podemos fazer. Porque não temos recursos para isso. E temos aqui também o Banicio Reactor. Que já tínhamos. Aquilo também já tínhamos. O que é novo. É esta parte aqui. Eu já mostrei um bocadinho. Isto é utilizado para fazer. Os. Os Banicios Melhores. A mesma coisa aqui. Aqui o Estelto é utilizado para fazer o 8. E este aqui é mais um para fazer o 3º. Porque eu o separei aqui. Acho eu. Baixo. Aqui. Esta parte aqui é toda apenas para fazer o Banicio 9. Melhor. Que é feito aqui. Porque isto precisa de Molten Potassium e Hidroxide. Para fazer Molten Potassium e Hidroxide. Temos de fazer este processo aqui todo. Temos de pegar em. Onde é que ele está. Diorite. Colocamos neste Rock Crusher. Isto dá-nos alguma coisa que já não sei. Depois temos de meter esta coisa no Manufacturer. Isto dá outra coisa. Temos no Fluid Enrichor. Isto dá um líquido. Depois metemos no Chemical Reactor com água novamente. Temos outro líquido. Aliás temos dois líquidos. Um deles nós não queremos. Que é o Hidrofluoric Acid. Depois colocamos este líquido neste Crystallizer. Isto dá. Um Dust. Acho eu. E depois colocamos este Dust no Melter. Para dar o líquido final. Que é o nosso Molten Potassium e Hidroxide. Depois juntamente com o Hidrogen Cloride. Que estamos a fazer. Na sala do Mecanismo. Temos aqui. Isto é para fazer o Manício da Nona Magnitude. O Manício da Nona também tem uma Crafting Recipe normal. Menos 3. Tem este aqui. Mas não é tão eficiente. E claro. Que nós podemos fazer isto tudo com EMC. Porque já temos EMC. A questão é. Vamos mesmo utilizar EMC para tudo. Eu vou tentar utilizar. Ou pelo menos é um objetivo utilizar EMC. O menos possível. O problema é que nem sempre. É possível não utilizar EMC. Nesta altura do jogo. Porque as coisas requerem milhões de recursos. Não é? E é com isso. Que nós temos que ter cuidado. Ainda estou um bocado. Skeptical por causa desta máquina. Não é? Que vai ser um bocado trabalhoso. Tentarmos a colocar outra vez. Os Patterns aqui nisto tudo. Não é? Mesmo com o Pattern Terminal. Que eu coloquei aqui. Que vou tirar. Mas já. Para além disso. A única coisa que eu fiz mais. Foi também. Colocar mais CPUs. Aqui. Não é? Coloquei mais 4 aqui ao fundo. E dei upgrade a alguns. Tenho estes aqui com. Os. 4.296 K. De história de júnior. Viste que algumas coisas. Estavam a ficar. Um bocado insanas. Especialmente. Na parte dos pênis salários. E não sei o que. Portanto. Dei upgrade a esses. E também. Coloquei autocrafting. Para coisas mais. Insane. Nós vamos precisar. Mais à frente. Como por exemplo. Ultimate Ingot. E Ultimate Singularity. Os Infinity Catalysts. E os Infinity Ingotes. Eu estive a ver. O que é que precisávamos assim. Mais. Para fazer isto. E há aqui muitas coisas. Que são mais ou menos. Relativamente fáceis. Por exemplo. As runas. Já temos autocrafting. É só meter as mesmas. Se é o que de Jules. Também é fácil. Estes Ingotes. Também é relativamente fácil. Se bem que para a Gaia. Vamos ter de fazer. A One of Animation. Primeiro. Ou pelo menos. Vai ser. Altamente recomendado. Fazermos a One of Animation. Primeiro. Ao momento. É só colocarmos. No autocrafting. Já está. Já está configurado. Por ali. Me tenho de ver. Mas para termos oito. Quer dizer que já. Tivemos de fazer. Eventualmente. Não é. Depois. Para além disso. Precisamos de aqui. Mais algumas coisinhas. Penso que em princípio. Nada disto aqui. É nada. Muito difícil. Todas as single vertices. Que é isso que vamos fazer. Neste episódio. Pelo visto. I think. Storage components. Também é fácil. A maior parte destes blocos. São mais ou menos fáceis. Isto aqui. É só colocarmos no autocrafting. Também. E já. Precisamos de internal slates. É capaz de ter também. Aqui um ingote. Alguras do Tomcraft. Not sure. Mas em princípio. Yep. Portanto. Ainda temos algumas coisinhas. Para fazer. Antes de conseguirmos. Fazer os infinity ingotes. Para fazermos. A wand of animation. Que é provavelmente. A próxima coisa. Que queremos fazer. Primeiro que tudo. Temos de oirebs. Porque eu ainda não fiz. Nada de erebs. Não gosto muito doirebs. Não é? Portanto. Para fazermos isto. Temos de ir aoirebs. Primeiro. Porque precisamos do soul crystal. Mas. É porque. Precisamos de algum infinity. E. E matters. Ou duplicators. Isto. Tendo. Tendo oirebs. E tendo algumas destas coisas. Feitas. Isto não é assim. Muito difícil. É mais ou menos trivial. Porque isto. Depois vai estar tudo no autocrafting. Não é? Isto é uma das coisas boas. A comparar com o pack. Que dá 1.7. Porque para fazermos isto. Esta coisa. Isto é só colocarmos. Tipo assim. Uma fila de máquinas. That's easy. Mas. Eu preciso de passar o emi para cá. Porque isto não vai ser. Uma daquelas coisas. Em que vai simplesmente. Ser suficiente. Vai ser. Não vai ser daquelas coisas. Em que vai ser. Simplesmente suficiente. Termos. Import. Import. E export. Vamos. Como vai conviver mesmo. Termos. Termos. Mi. E portanto. O que eu estava a pensar. A fazer. Era reutilizar este. Quantum leak. Que para ser sincero. Nem me parece estar a funcionar. Mi. I guess not. Podemos desligar este reactor. Viste. Já não vamos precisar mais dele. Ah man. O fio está cá. Portanto. Isto é que não está a tirar. Bem weird. I don't know. Mas. Vamos basicamente. Reutilizar. Aqui o emi. E já não vamos precisar mais deste reactor. Já estamos a produzir. Power. Muito melhor. E mais rápido. Seja. Tanto que o outro. O solar panel. Tanto. Com. O. O outro reactor. Todos eles produzem. Consideravelmente mais do que este reactor. Claro. Seria bom. No futuro. Poderíamos voltar a reativá-lo. Neste momento. Não é algo. Esteja nos planos. E agora. Onde é que podemos colocar isto? Podemos colocar mesmo aqui no meio. I guess. Eu quero fazer isto. Acho que vamos fazer isto aqui. Ok, tendo esta parte feita, agora vamos precisar de transferir os recursos das caixas para os terminals. E para isso vamos utilizar transvocators. E eu vou já configurar aqui o nosso bob. E eu vou puxar aqui um cabo denso, eu nunca consigo perceber se isto está liado ou não, porque isto é suposto fazer tipo um efeitozinho, não sei o que, mas isto nunca faz efeitozinho nenhum. Ok, agora parece que está a dar, não sei, isto é muito estúpido e se calhar estou a começar a pensar que nem sequer vale a pena fazermos isto nesta dimensão, não é, porque senão isto vai estar sempre a... Eu não acredito que isto é o bobo que temos mais no nosso eb, que ridículo, que ridículo, está aqui o meu Benicio 7. E nós vamos colocar aqui todo o nosso octopold compresso de cobblestone. E isto vai encher Benicio 7, como eu acabei de dizer. E agora vamos passar com... Que pipes é que nós podemos utilizar para aqui? Precisamente transfer pipes. Estes são mais baratos no geral, portanto é assim se por acaso decidirmos utilizar estes. Nem sequer é assim tão mau. Eu não me lembro como é que fiz a transferência de Benicio. No outro lado, portanto. Eu acho que foi também com isto. Nem ela assim não está a fazer round robin. Será que está para meter isto a fazer round robin? E vamos começar a ver o que é que nós precisamos para as nossas singularities. Portanto moletinha, desculpem o lag e a barra preta por baixo. Eu decidi enquanto que esperava, enquanto que configurava as coisas. Não sei o que é que se pode fazer com o flickering. Não deve melhorar. Decidi vir aqui ao mundo anterior, ao mundo 1.7, quando eu fiz o questbook modpack, não sei o que. Ver, ver como é que tinha configurado isto. Aqui para vocês. E pelos vistos eu usei transfer nodes com stack e speed upgrades aqui em vez de utilizar translocators. Mas aqui, este modpack em termos disso por acaso também era relativamente. Ah, eu utilizei rationing pipes. E isto só mantém um stack em cada. Ok, eu acho que isto é algo que por acaso não existe, não é que eu estou a dizer. Atual. E ai, aqui eu utilize speed com stacks. Ok pessoal, estamos de volta. Eu já coloquei aqui os nossos 3. Todos deste trabalho já estão configurados. Ainda não lhes dei energia, mas já tem todos pelo menos um stack. Mas é, como vocês podem ver aqui, bem mais fácil. Isto não devia ser 32.000 de cada. E se calhar vou aumentar isto para compensar os blocos. Para tipo, fazer isto vezes 9 ou pelo menos vezes 8. Para ser mais complicado. Portanto, ainda nem sei que eu os vou ligar. Em relação a rationing pipes, acho que não existem. Eu duvido muito que existam mesmo. Transfer pipe filters. Yeah, só existe... Só se for algo tipo isto? Maybe? Duvido. What the fuck is this? Filter, high priority, neutro para lá. Só isto que dá para mudar. Mas já, por acaso, transfer filter. Eu acho que era capaz de ser isto. Que eu estava à procura. Vamos mostrar aqui de um filtro. Porque o ideal mesmo era termos só um stack em cada... Em cada chess, porque senão... Já viram em conta da DMC que nós estamos aqui a desperdiçar. Um bocado. Algo deste tipo. Yes, 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 yes. Ok, exatamente isto que nós queremos. Isto assim vai ser muito melhor. Pois é, por acaso, isto é uma das coisas que me sempre custa um bocadinho psicologicamente. Que quando os modos dão update para uma versão mais recente. E são reescritos, ou quase reescritos, não é? Perdem muitas das funcionalidades. E isso, a meu ver, é um bocado de shit. Quando estamos habituados a ter x funcionalidades e depois decidem... Ah, vou aqui reescrever o meu mod. Só para esta versão, que é para não dar tanto trabalho de polarizar. E depois, não sei quantas das funções que existiam anteriormente. Simplesmente desaparecem. Que é um bocado anónimo, do meu ponto de vista. Bem, voltei. Já fui reiniciar o Minecraft. E novamente, como vocês podem ver, esta merda... Não está a funcionar. Makes no sense. No fucking sense. Agora está a dar. É mesmo preciso dar replace and replace? Sempre? Tipo... Não percebo. Não percebo mesmo. Mas acho que esta deve ser daquelas coisas em que eu nunca vou perceber. Porque... Deve ser apenas um blank nos modos. Uma das desvantagens de utilizarmos isto é que... Não podemos utilizar os... Pattern interface. E by the way, o ultimo clip saiu cortado. Simplesmente porque eu... Hum... Esqueci-me de... Quando cliquei na... Estava a fazer as contas na calculadora. Basicamente o meu botão para multiplicar é o botão que eu uso para parar a gravação. Ou para começar. E eu cliquei nesse botão. E... Ya. Parei. Portanto... Eu já vos vou mostrar aqui o que eu fiz. E vamos acabar este sistema. Finalmente. Que... Eu acho que está a ficar bastante bacana. Acabar a opinião própria. Me preciso daqui o Resonant Retriever. Visto que nós queremos isto. Como deve ser. Portanto... Vamos. Isto aqui. Basicamente o que eu fiz foi utilizar a limited item filters. Para... Só manter um stack topo dentro destas... Chestes. Esta aqui. Esta eu acho que muito dificilmente vamos precisar de mais. Porque estas aqui já tem um stack. Não é? Portanto... Ya. Agora temos esta caixa. Como é que a gente vai fazer isto? Vamos... Simplesmente esperar que isto funcione. Que fique tudo no mesmo sítio. Portanto... Não queremos nada disto. Queremos... Round robin. Infinitos. E... Ya. A única coisa é que... Aqui as nossas infinity starts vêm cá para o final. Vamos ver se isto faz tudo. Eu penso que esteja a fazer tudo como deve ser. Pelo menos que eu note. Não existe aqui nenhum erro. E isto não ficou preso. Ya. Portanto... Deve estar tudo ok. E agora a única coisa que nos falta é expor... Este... Isto... Esta coisa para mim. Muito bem. Eu penso que... Estejamos terminados. Eu penso que sim. Agora... O único problema mesmo é... Esta porra ir abaixo. Sempre que reinicia o minecraft. É a única... A única cena má que existe. Mas estendo as singularities. Podemos finalmente craftar... A ultimate... Singularity. With our powers combined. E... Pum. Temos a nossa prioridade. A primeira... Ultimate Singularity. Muito bom. Muito bom. Temos isto tudo aqui... Basicamente... Pronto para a batalha. Pronto para acabarmos o modpack. E estas coisas todas... Como vocês podem ver... Isto é tudo... Tudo coisas que vai demorar imenso tempo. É... Não é... Isto não é... Algo que se faça de um dia para o outro. Especialmente com a quantidade de... Recursos... Que cada uma de alvas precisa. Anyway... Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um vídeo bastante longo. Eu... Estou a pensar em editar um bocadinho... De uma forma diferente... Também. Portanto... Vamos lá ver como é que corre. Ah... Mas ya... Espero que tenham gostado. E... Até mais. Fui.